Galera do Mundo das Lutas, não importa o esporte praticado nesse planeta, a verdade é uma só. Todo mundo ama uma boa rivalidade, aquela que acelera o coração, te dá uma descarga de adrenalina só de imaginar a hora do confronto. Só que no caso do Mundo das Lutas, não dá pra brincar de resolver a parada jogando xadrez ou batendo bola. Por ser um esporte de alto impacto e protagonizado por personagens selvagens, uma rivalidade eletrizante muitas vezes sai do controle antes da hora. No vídeo de hoje vamos lembrar casos que extrapolaram o compromisso profissional e esportivo e renderam cenas caóticas entre lutadores que não aguentaram esperar a hora certa pra resolver suas diferenças dentro das regras do MMA. Não se esqueça de fortalecer nossa parceria com a Stake, Casa de Apostas Oficial do UFC e do Canal Encarada. Use o QR Code que tá na tela, vai lá no site da Stake e use o código ENCARADA no ato do cadastro pra fazer sua aposta nas lutas do UFC. Então já deixa o like, se inscreve no canal, eu sou o Coutinho do Canal Encarada e aqui vão 10 rivalidades que saíram completamente do controle do MMA. Número 10, Ricardo Arona vs Vanderlei Silva. Existe um documentário chamado As Grandes Rivalidades do MMA no UFC Fight Pass que conta de forma breve, mas muito especial, o que foi a rivalidade entre Shootbox e Brazilian Top Team nos tempos do Pride. Essa obra foi produzida pelo mestre Marcelo Alonso e eu vou deixar o link na descrição pra quem quiser ver o material completo. Eu recomendo. Mas quando a BTT, que era uma espécie de continuação da equipe de Carson Grace, chegou ao Pride, a Shootbox já dominava o ringue do evento japonês. Mas vocês sabem o que acontece quando dois cachorros grandes se encontram. Bastou uma faesca pra rivalidade explodir. Um belo dia, a BTT recebeu Yoshihisa Yamamoto pra treinar na academia. Só que o japonês tava prestes a enfrentar a Suério Silva, membro da Shootbox. Quando o Zemário Sperri contou sobre o ocorrido, a Rúdmar Federico, o tempo fechou. O professor falou que esses caras são filha da p***. Vem nessa hora de descer pro café da manhã e o Arona passou por mim, né, cara? Olhou pra mim e falou, tudo bem? Falei, como é que é? Aquilo mexeu comigo. Eu falei, pô, o cara falou assim comigo? O cara, porra. Aí ele falou, é, meu irmão, não fala comigo não. Eu falei, é, por quê? Ele é isso mesmo, tá ouvindo? Não fala comigo não. Não quero papo não. Não quero papo com vocês não. Isso aqui já começou a esbravejar. Fizeram uma roda em volta de mim e começaram a Wanderlei na minha frente com a bandeja e todo mundo falando aqui. Na hora que a coisa podia acontecer alguma coisa, entraram uns 30 japoneses, todos de preto, de terninho, aquela coisa. Uai, pum, separaram tudo aí. Os caras nesse dia anunciaram uma guerra. Wanderlei falou, ó, a partir de hoje é guerra. Guerra entre a gente, não tem mais essa, é guerra, é guerra. Eu falei, ótimo, na guerra eu sou o maior guerreiro, eu adoro isso. Imagina você descer pro hotel pra amassar aquele café da manhã bolado e se deparar com isso. Aquele foi o primeiro episódio da talvez maior rivalidade entre equipes da história do mundo das lutas. O duelo BTT vs. Chutebox aconteceu diversas vezes no ringue do Pride, eternizando batalhas épicas. Vande e Arona tiveram sua vez. O Tigre de Itacoatiara anotou uma vitória a favor da BTT via decisão do juiz. E o Cachorro Louco se vingou na revanche, também com uma vitória na decisão a favor da Chutebox. Número 9, Michael Chiesa vs. Kevin Lee. Eu sempre achei curioso nos meus tempos de moleque perceber que você pode esculhambar os amigos da rua de tudo que é nome, que a maioria vai levar numa boa e nem ligar pras provocações. Mas se botar a mãe no meio, aí todo mundo pede as estribeiras. Foi meio o que aconteceu entre Chiesa e Lee. Durante a coletiva de verão do UFC pra promover as próximas lutas da temporada 2017, Michael Chiesa e Kevin Lee iniciaram uma discussão, mas bastou o Lee citar a mãe do rival pra coisa sair do controle. Aquele clima amistoso que a gente adora ver, né, Gage? Mas vocês entenderam o que eu falei? Somos capazes de aturar ataques do mais baixo escalão, mas mãe é algo precioso demais pra sair da boca dos nossos rivais. Além de tomar um soco de adiantamento na confusão, Chiesa acabou finalizado com o matalhão por Kevin Lee no confronto que aconteceu no UFC Fight Night em Oklahoma em junho daquele ano. Número 8, Conor McGregor vs. Nate Diaz. Os caminhos de Nate Diaz e Conor McGregor se cruzaram de forma inesperada. O irlandês enfrentaria Rafael dos Anjos pra tentar o título dos leves após se tornar campeão peso pena, mas o brasileiro quebrou o pé duas semanas antes do evento, então o fumaceiro foi convocado e aceitou encarar McGregor. Embora fossem rivais antes mesmo de terem a luta marcada pro UFC 196, a união de dois dos personagens mais polêmicos e adorados do plantel do Ultimate foi sucesso em vendas de pay-per-view, mesmo com pouquíssimo tempo de promoção. E como esperado, os ânimos se exaltaram. Primeiro teve o soco do Conor no punho de Diaz na primeira encarada, o que poderia sim ter machucado o americano rumo à luta. Aí Diaz foi lá, finalizou o Conor, chocou o mundo, e antes da revanche que aconteceu no UFC 202, o tempo fechou de vez. Depois de forçar Denawatt a começar a coletiva sem ele, porque estava atrasado e não avisou ninguém, McGregor quando apareceu fingiu que nada aconteceu, seguiu o baile como de costume, mas irritou o Diaz, que meteu o pé com sua equipe e xingou o irlandês de tudo que foi nome. Quando já estava a metros de distância protagonizando um open bar de dedo do meio, o Diaz tacou uma garrafa de água. Pra quê? Conor obviamente revidou e tacou tudo o que viu pela frente. Detalhe no Glovão, aleatório o desespero do careca. Resultado, Denawatt encerrou a coletiva ali mesmo o p*** da vida. Número 7, George Masvidal vs Colby Covington. Esse caso estaria mais acima na nossa lista se ele tivesse sido melhor documentado, mas a história já é bizarra o suficiente. Colby Covington e George Masvidal eram parças nos tempos de American Top Team. Existem cenas, inclusive, de um no corner do outro durante suas ascensões no UFC. Mas depois que Covington virou um falastrão de carteirinha e deixou a ATT, Masvidal tornou seu rival público. Essa rivalidade culminou no duelo do UFC 272, vencido por Colby com facilidade na decisão do juiz. O engraçado é que, embora o clima fosse pesado, nos encontros pré-luta nada passou dos limites. Só que o problema dos dois não se limitou ao cage do UFC. Duas semanas depois da derrota no Octogono, Masvidal foi atrás do troco num restaurante em Miami. Conforme o relato de testemunhas, o cabeludo atacou o Covector e tirou um dente do rival na briga, na tentativa de mostrar quem é o rei de Miami. Abre aspas, Mas eu te desafio a mostrar o seu rosto. Eu sou o condado de Dandy. Você falou, Então agora tem que sustentar. É assim que funciona na minha cidade. Publicou Masvidal logo depois do incidente. Treinador de Colby, o brasileiro César Carneiro, disse que Masvidal teria atacado na covardia de surpresa. O mano Jorge acabou preso, teve que pagar uma fiança de mais de 15 mil dólares, cerca de 70 mil reais, e ainda recebeu uma ordem de restrição para se manter longe de Covington. Ele foi julgado, fez um acordo com a Procuradoria do Estado da Flórida, se declarou culpado e evitou a prisão. Número 6, Crazy Horse vs Shoot Box. Um dos vídeos mais famosos do Mundo das Lutas tem a fera Cristiano Marcelo resolvendo os problemas de insona de Crazy Horse no vestiário do Pride Shockwave que aconteceu no dia 31 de dezembro de 2005 no Japão. Seja como forma de afronto ou um vacilo danado, o menino Charles Bennett caiu no vestiário da Shoot Box. Começou a assistir as lutas ali mesmo, mas começou a trocar provocações com o CM System. Vanderlei Silva com todo o cuidado do mundo mandou ninguém se meter e deixou o mano a mano rolar. Crazy Horse começou bem, mas caiu no triângulo do brasileiro e apagou ali mesmo. Quando a Americana acordou, foi recebido pela gentileza de Vanderlei, mas... Aí acordaram o cara, eu, muito nitidão, comecei a empurrar o cara pra fora. Falei, sai, 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 sai. Nessa que eu tava empurrando o cara, o cara virou e... me deu um soco no queixo. Aí eu tô sentado num banco, de frente com o meu professor, eu falei, Rafael, o que aconteceu? Aí ele falou, o cara acabou de ter no coach aqui. O cara foi apagado pelo Cristiano Marcelo em momentos depois de nocaute ou Vanderlei Silva no vestiário. Loucura, né? Mas mais louco do que isso é que quando a confusão aconteceu, o Bennett já tinha finalizado o Ken Canico na primeira luta do evento, enquanto Vanderlei faria a coluta principal do show contra Ricardo Arona. Meu irmão, conforme conta o Vanderlei, o Rafael segurou a onda do pupilo e guardou a fúria dele pra ser usada na revanche contra o Tigre. E deu certo. Pouco tempo depois de apagar no vestiário, Vandy saiu na mão com Arona no ringue do Pride por 15 minutos e ainda venceu na decisão dos juízes. Sinistro demais. Esses dois se reencontraram anos depois, em 2016, no Rising, quando Vandy foi acompanhar um atleta seu que enfrentaria o Charles. Nada aconteceu além de provocações à distância, mas só a nível de informação, o Crazy Horse nocauteou o pupilo de Vandy em incríveis 7 segundos e essa luta foi a última vitória da sua carreira. Depois disso, esse locão emplacou 15 derrotas consecutivas. Número 5, Jorge Masvidal vs Leon Edwards Olha o Jesus das ruas aí de novo. No primeiro passo do melhor ano de sua carreira, Jorge Masvidal foi até Londres pra nocautear Darren Till em março de 2019. Nos bastidores da luta, quando Jorge dava uma entrevista à Laura Sanko, Leon Edwards, que lutou no mesmo evento e venceu o Gunnar Nelson, falou alguma coisa pro Masvidal. Mas parece que o gangster de Miami se preocupou com o excesso de bagagem, calculou o peso da provocação e decidiu não levar o desaforo de volta pra casa nos Estados Unidos. Masvidal então caminhou até o Leon e soltou o braço no britânico. O Leon, que se tornou campeão dos meio-médios anos depois, ganhou o corte abaixo do olho e ficou pistola. O Jorginho chamou o presente de uma espécie de combo cortesia do Mech mais Vidal. Agora, o triste é que esses dois nunca lutaram dentro do octógono e aquilo ficou por isso mesmo. Número 4, quando estiveram em Las Vegas pra promover a disputa de cinturão dos médios no UFC 297, Sean e Dricos trocaram provocações. Mas quando o sul-africano citou o abuso que o americano sofreu na infância, as coisas ficaram estranhas. Eles passaram ilesos pela encarada, mas no dia seguinte, durante o UFC 296, os dois estavam muito perto um do outro. O resultado foi Strickland pedindo com gentileza pro filho e a mulher de Gilbert Durinho darem licença antes dele voar pra cima de Duplessis. Isso tudo durante um evento ao vivo do UFC e televisionado pro mundo inteiro. O interesse do público nessa luta dobrou depois dessas cenas bizarras. Número 3, Wanderlei Silva vs Cheo Sonnen. Pouca gente se lembra disso, mas o primeiro capítulo da rivalidade entre Wanderlei Silva e Cheo Sonnen aconteceu dentro de um carro. Depois de ver todas as ofensas que o americano disparou contra Minotauro, Minotouro e principalmente Anderson Silva, Wanderlei simplesmente enquadrou o Sonnen rumo a um evento de um patrocinador que os dois tinham em comum. E olha que isso foi em 2011, essa rivalidade só cresceu com o tempo, eles chegaram a ter luta marcada, lutas canceladas, encarada, mas o duelo dentro do octógono não aconteceu. O que aconteceu foi o episódio fatídico do The Ultimate Fighter 3 em 2014. Depois de encontros carregados de tensão e provocação, o Wanderlei desafiou o americano para a briga no meio da academia do programa durante as gravações, no famoso momento conhecido como Wanna Now? Wanna Now! Quando viu que o caldo ia entornar, o Cheo posturou e empurrou o Wanderlei dizendo que não podia deixá-lo se aproximar. E aí foi aquilo que vocês conhecem, o Sonnen quedou o Wanderlei que largou o soco para tudo que é lado. Os dois tiveram de ser separados pelos membros de suas equipes. Depois teve o Dida comemorando ter arrancado a camisa do Sonnen na confusão e a bronca histórica de Denawatt aos envolvidos. O careca expulsou o treinador do brasileiro do programa pelo ataque na covardia e detonou o Wanderlei e o Sonnen pelo papelão de agirem como dois vândalos num programa onde a proposta era o contrário, aliviar o preconceito que o esporte ainda sofria. Quando eles, enfim, tiveram a chance de se esganar dentro das regras do MMA, no Bellator 180 em junho de 2017, o Cheo Sonnen venceu o Wanderlei na decisão unânime dos juízes. Número 2, Daniel Cormier vs John Jones. Reza a lenda que o primeiro contato entre Jones e Cormier foi na época que John era apenas um jovem começando na MMA e DC já era o brabo que foi no mundo da luta olímpica. E Jones teria dito... Dali em diante, os dois seguiram seus caminhos em ascensão até a colisão. O duelo foi marcado para o FC-178 em setembro de 2014. Um mês antes, em agosto, no evento promocional no hotel MGM Grand em Las Vegas que teve a presença de Conor McGregor e Dustin Poirier, que também se enfrentariam, Jones e Cormier queimaram a largada de forma icônica. Na hora do concurso de machismo, Cormier não gostou da proximidade que Jones chegou e o empurrou pelo pescoço. Pra quê, né? O Jones ficou cego de raiva, atropelou tudo o que tentou ficar na sua frente e atacou Cormier, derrubando o palco inteiro e levando junto um bando de marmanjos que caiu no chão. Detalhe que nesse dia o Dana White não estava presente, então o abacaxi caiu no peito de Dave Scholler, ex-diretor de comunicação do UFC. Coitado. Acompanhar as reações do cara durante a guerra é simplesmente hilário. Aqui você vê que ele está tranquilão, que ele acha que é mais um dia normal de trabalho. No momento que ele some atrás dos dois monstros, ele provavelmente percebe que vai dar merda. Mas aí já é tarde demais. Quando Cormier empurra Jones, o Dave já começa a lutar pela própria vida. Jones, pelo amor de Deus, eu tenho família, irmão. Ele ainda vê de camarote a canhota que Jones lança e cai junto com o backdrop. Sério, que momento bizarro. Isso tudo na entrada de um dos maiores hotéis de Las Vegas. Depois que foram separados por um batalhão de bonecos, o DC ainda arremessou seu sapato na tentativa de acertar o Jones, e o então campeão dos Meio Pesados rugiu tal qual o Rei da Selva faz pra mostrar quem é que manda ali. Número 1, Habib Nurmagomedov vs. Conor McGregor. Não tinha como ser diferente, né? A série de lesões e lutas adiadas atrasou a chegada de Habib Nurmagomedov ao topo do UFC. Então, Conor McGregor se tornou campeão dos leves muito antes do russo. Pra vocês terem uma ideia, quando Conor nocauteou Eddie Alvarez pra se tornar campeão duplo no UFC 205, Nurmagomedov venceu Michael Johnson pelo card preliminar do evento que aconteceu em Nova York. Mas naquela noite mesmo, momentos antes de Conor botar as mãos no título, o Habib já tinha o desafiado. O Conor se aventurou numa rivalidade com o Dias que rendeu duas lutas e depois foi lutar boxer contra Floyd Mayweather. Enquanto o Habib aniquilou o Edson Barbosa e chegou pro UFC 223 pra encarar Tony Ferguson pelo título Vago dos Leves devido à ausência do irlandês. Na semana mais louca da história do UFC, depois de ver um vídeo onde o Habib dá um apavoro em Artem Lobov cobrando por provocações na internet, Conor pega o seu jatinho e voa de Dublin pra Nova York pra não só defender a honra do parça Lobov, como atacar o ônibus onde o Habib tava com um carrinho que estilhaçou os vidros e feriu diversos lutadores. Sem Ferguson e Max Holloway, Habib se tornou campeão em cima de All-Yakint e seis meses depois encontrou Conor dentro do cage do UFC 229. Depois de uma promoção repleta de provocações do mais baixo escalão, onde Conor usou da religião e da família do russo pra abalar o psicológico do rival, dentro do octógono, Nurmagomedov finalizou com o Mataleão no quarto round. Mas a fúria era tanta que Habib literalmente voou mirando uma pesada na equipe de McGregor, em especial em Dylan Dennis, que também se envolveu na guerra verbal entre os dois. A rivalidade saiu tanto do controle que virou o caso de polícia logo ao final do evento mais vendido da história do UFC. E a zona era tão grande que Denawatt preferiu não dar a Habib o cinturão dos leves após a luta com medo da reação do público presente. Pelo tamanho da luta, a expressividade da rivalidade e as consequências bem documentadas, Habib vs McGregor alcançou o primeiro lugar da nossa lista. Mas e aí? Eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da nossa lista? Qual a sua rivalidade preferida? Comenta aí! E aqui vai um salve pro Gustavo do Uvaimorrer, que editou esse vídeo junto comigo. Sigam a página do cara no Instagram imediatamente, a diversão garantida. Não se esqueça também de deixar o like pro nosso conteúdo chegar pra mais pessoas, e se inscrever no canal Encarada pra receber os nossos vídeos especiais. Siga-nos também nas redes sociais. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho